E olha só, a auditora Ana Paula Lima se entregou ontem ao GAECO. Ela está sendo investigada por participação no esquema de corrupção na Receita Estadual. E ontem também a Justiça liberou o Orlando Aranda, esse senhor que você vai ver aqui, que está saindo do GAECO, a equipe da TV Tarobá estava lá e gravou as imagens. Depois de conseguir habeas corpus pela operação publicano, Orlando Aranda conseguiu também pelo caso da exploração sexual. Já Ana Paula Lima teve benefício negado tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo STJ, que chegou a conceder a outros auditores fiscais, inclusive ao marido dela, Márcio de Albuquerque Lima. O nome deles está entre os 62 reais da operação publicano, que investiga um esquema de corrupção dentro da Receita Estadual, com cobrança de propina a empresários. Sob o risco ainda do abandono de emprego, ela se apresentou na tarde desta quinta-feira. Ela também é acusada de ocultar provas. Este fato deu uma consistência maior para que, juridicamente, a Justiça entendesse que a prisão cautelar era necessária. Pouco antes das quatro e meia da tarde, Ana Paula Lima foi levada ao terceiro distrito. Ela saiu em silêncio e escondendo o rosto. O advogado dela, Douglas Maranhão, também não quis dar entrevista. Ainda pela operação publicano, o GAECO abriu um segundo inquérito. Como não há réus presos, também não há prazo de conclusão. Seriam fatos novos que surgiram durante as investigações. Mas o delegado não quis dar mais detalhes e nem adiantou se Ana Paula Lima está entre os investigados. Eu não posso ressaltar detalhes desses fatos, até porque nós estamos guardando um sigilo muito grande. Temos que ter uma cautela sobre tudo aquilo que está sendo objeto de investigação. Mas, oportunamente, como não existe qualquer sigilo acerca dessas investigações, esses fatos serão apresentados na conclusão do inquérito policial, como também no próprio oferecimento da denúncia, caso essa peça acusatória seja formulada posteriormente. Olha só, parece contradição, mas não. O que o delegado disse? Nós estamos sigilosos em relação a esse caso. Logo depois, ele disse que não tem sigilo. Na verdade, é assim. Não tem segredo de justiça. Foi o que eu entendi. Agora, a polícia está investigando com muito cuidado. Por quê? Porque, de repente, aparece o nome de alguém, indevidamente, e alguém inocente pode ser exposto. Então, a polícia quer ter todo o cuidado do mundo para que aqueles que aparecerem sejam realmente os culpados. E outra coisa, para não atrapalhar também a investigação. Agora, interessante em relação ao Orlando Aranda. Você veja bem que ele foi preso, ele teve uma prisão decretada por conta da Operação Publicano, que investiga aquele povo, aqueles auditores, que meteram a mão no dinheiro da Receita Estadual. E grande parte daqueles estão envolvidos naquele caso em que as adolescentes foram exploradas sexualmente. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma prisão pela investigação da roubalheira na Receita Estadual. Dessa primeira prisão, havia sido concedido o habeas corpus. Mas, em relação à exploração sexual, ele ainda estava preso. Agora que conseguiram o segundo habeas corpus, por isso, só agora ele está saindo da cadeia. O que não significa que não possa voltar amanhã ou depois. Ele tem determinados compromissos a cumprir para poder ficar em liberdade. Para acabar esse meu comentário, eu queria que todos aqueles envolvidos, desde os amigos até o rei dessa história, fossem todos para a cadeia. Porque é impossível, na minha opinião, que alguma coisa aconteça dentro da minha casa e eu não tenha conhecimento. Você que está me vendo, se sumir qualquer coisa de dentro da sua casa, você não fica sabendo? Se o teu marido, Dona Maria, ganha R$ 1.500 por mês e ele aparecer com R$ 1.000 no dia que recebeu, você vai querer saber se ele passou na jogatina, se ele deu dinheiro para a amante, se ele tinha uma conta antiga para pagar. A senhora não vai querer saber? Agora, como é que no governo ninguém sabe de nada? Sumiu o dinheiro, sumiu. Não, não vi, não sabia. Está fazendo o que lá, se é para não saber de nada? Se é para não saber de nada, não precisa ter governante ou estou errado? É só a minha opinião.